Eu vou ensinar pra ele, então. Não, pô. Você comeu, foi a frutinha. Não foi do Chique-Chique, não. Foi do Mandacaru. Vai. Tá viajando? Aqui, estamos no alto do Santo Aleixo. No Vale do Patia. Aqui é o Mandacaru. Vou arrancar aqui agora. Eu pensava que era Chique-Chique, mas o Marquinho me desmentiu. Falou que é Mandacaru. Vamos ver se tem o fruto aqui. Esse aqui já tá mole. Olha aí. Tem nada aí, não, rapaz. Olha aí. Ó. Ah, filha da puta. Não deu muito certo, né? Mas não tá seco, não. Vai se furar. Bom dia, pessoal. Estamos aqui. Atravessando o Vale do Santo Aleixo. No Vale do Patia. Certo? A trilha tá muito boa. Tô com o mochilão aqui. Carregando as minhas coisas. É delícia, mas tá tudo bem. O importante é que não tá no ombro, ó. Coisa boa. Tá tudo na cintura, ó. O Coren tá como, ó. E aí. E aí. É nada, 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 nada É nada Marquinho lá na frente Elissa no meio E eu aqui por último Dora Que bicho é esse? Tadinho do burro Aí ela arrancou uma costelinha e foi comer ali embaixo da árvore Nossa danada essa Tem que ser a onça pegar a coxa de Elissa É, deixa ele A pedra tá solta não? Felipe, é onde ele falar Incrível maluco, incrível Qual o seu discurso sobre esse lugar, Felipe? Porra, nunca tinha vindo aqui por cima Dez anos depois, Marquinho me trazendo aqui Só tinha ido por baixo Muito foda Irado Essa cachoeira é o cachoeirão É a última do vale E aí, Dona E aí, Dona Nós estamos no vale do Patia E aí, Dona Diretamente da montanha Olha a cor Filma aí Pode não Bom dia pessoal Segundo dia A gente tá se despedindo aqui na casa do seu Eduardo Que faleceu recentemente E aqui só o neto dele que tá cuidando aqui da hospedagem dos visitantes Esse é o Eduardo Esse aqui do quadro Tocava aí A sanfona A casa aqui é muito simples Fotos aí da neta Aqui é um altarzinho Altarzinho E aqui o sistema de bateria solar Toda energia aqui Através das placas fotovoltaicas Certo Baeirinho Cintas aqui Deixa eu ver Mais Isso Olha o cachorrinho aqui Eita Não é cachorro não Que rica Caralho Olha o cachorrinho Que rica Vem cá garoto Que bonitinho Parece o cachorrinho É Matinho Bom dia Encontramos três mulinhas aqui no meio da trilha Porque cavalo não aguenta chegar aqui O único que aguenta É a mula Olha aí que bicho bonito Uma Duas Muito bonito Muito bonito esse bicho Faz carinho nele aí Vai 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 lá que eu te filmo Até maluco mesmo Ah Picutlinha Esse é o poço da árvore Aqui no Pati de baixo A gente tá chegando aqui no Pati de cima Olha aí Olha aí Olha aí No meio do vale Montanha pra tudo quanto é lado Vamos que vamos As costas levinhas Não tem nada nas costas Que maravilha Bora O peso não fica O peso não fica Nas costas Isso é bom demais Ai Provo Não tem nada arrepornado Olha aí Céizo Estamos aqui no Vale do Pati. Vou mostrar para vocês a vegetação aqui de samambaia. Está tomando conta aí do vale. Olha lá. Isso tudo verdinho. Olha a samambaia. Olha a merda. Ela mata todas as outras plantas aí. Não deixa nascer mais nada. Aqui, no meio do Vale do Pati, olha o que a samambaia faz. Ela sufoca. Ela vai ficando essa palha seca aqui embaixo. Entendeu? Não deixa nascer mais nada. Aí só dá ela. Olha aí. Isso tudo verde, verdinho claro. É a samambaia que toma conta e mata a vegetação nativa. Certo? Segundo relato aqui do guia, o que aconteceu? Os antigos moradores cortaram a vegetação nativa, né? As árvores que nasceram de origem natural. Tchau. 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 Tchau.